Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, esse é o vídeo mais esperado de 2018, que está acontecendo em 2019. Estou aqui com a Jenny, quem lembra dela? Minha amiga de intercâmbio do AuPair e também a Bru. Todo mundo gosta da Bru. A gente colocou a Bruna aqui no meio. O vídeo é de brechó, mas bota a Bruna porque a gente sabe o que vocês gostam. E hoje a gente vai, está uns 40 graus, sábado de manhã, e a gente vai procurar alguns brechós da cidade. Vocês sempre me perguntam onde eu compro minhas roupas, a maioria delas é em brechó. E não que eu tenha um brechó preferido, porque brechó é esse lance de você ir e sempre ter uma coisa diferente. Eu e a Jenny, a gente visitava muitos brechós, eu vou deixar aqui no card e na descrição também alguns links de vídeos que a gente fez lá nos Estados Unidos visitando brechós. Claro que aqui no Brasil não é igual, né amiga? Porque lá a gente fazia uma sacolada por 5 dólares, era maravilhoso. Mas sim, dá pra encontrar uma peça ou outra. A gente não sai mais carregada como a gente saía, porque às vezes tu não encontra nada. Mas é esse lance de garimpar e hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouco disso. Então, vamos juntos. A gente encontrou algumas coisas aqui, ó. A Jenny tem encontrou um sorteio. Ai, que fofo! Tem de color. Temos um, olha só que legal, um atacão. Bem legal. Bem, a gente sabe que a gente quer comprar algo parecido. O tamanho. Vamos lá. Muito grande, né? Pois é, acho que pra ti não dá, amiga. Acho que não dá, amiga. Ele vem com essa puleirinha, mas eu prefiro assim, solto. Acho que fica mais legal. E ficou legal com a papete também que eu tô usando. E achei que ficou bem desbloqueadinho, né? Sim. Ficou bem fofo. Gostaram? Aham. Esse é o outro. Ele é o modelo contrato porque ele era mais curtinho. Mas os dois tem essa vibe em camisa. Eu não sei, eu gostei, mas eu prefiro o outro. Eu achei massa. Tu parece uma velha rica. Aham. Mas ficou legal? Virei de novo. Show. Gostei. Também gostei desse. Bom, eu acabei de conhecer o brechó da Gigi, que era um brechó que eu ainda não conhecia aqui em Blumenau. Ele fica nessa rua que eu não sei qual é o nome. Eu vou deixar o endereço aqui na tela pra vocês. E ela é uma fofa super querida, deixou a gente filmar. E eu tô levando uma peça pra casa, depois eu posso mostrar pra vocês tudo que eu levar nos outros brechós também. Nem sempre, como eu falei, a gente vai encontrar alguma coisa, mas hoje eu encontrei. Tem bastante barulho, não sei se vocês estão me ouvindo. Mas vamos pro próximo. Chateada, porque a gente chegou e tinha uma placa. Brechó. E tá fechado. E já é o segundo brechó que tá fechado. Ou terceiro. Terceiro. Que a gente passa hoje e tá fechado. Mas tudo bem, a gente não vai desistir. Isso é um sábado de manhã. A gente tem até meio dia pra encontrar mais brechós. Mas a gente já achou um... A gente achou uma coisa, pelo menos. De mão vazia, a gente não vai pra casa hoje. É. Tem muitos brechós que tem uns horários loucos, assim, que é importante ficar ligado também. A gente também nem olhou nada, né? Não. Mas hoje ainda não começou direito o ano. Então acho que isso... É, só depois do carnaval, né? Só depois do carnaval. Tem um lá que tipo, ah, na primeira semana de fevereiro a gente tá abrindo. Ok. Achamos o segundo brechó aberto. A gente já visitou mais outros dois que estavam fechados hoje. Esse é o brechó da Gabi e eu vou deixar o endereço na tela e é muito bagunçado. Talvez eu não goste de vir aqui, mas a gente veio pra mostrar pra vocês. É, tem muita coisa, olha só. Tipo, calça jeans, muitas calça jeans. Tem a parte de baixo também. Tem bastante sapato. Mas vamos ver se a gente encontra alguma coisa. O Bru vai levar essa blusinha pra casa. Hum, alguém já achou. Achadinhos. Tem brechó que é assim, ó. Pena o cabelo e vai. Isso joga na zarara. Cabide por cabide. Sabe o que eu queria fazer aquele peito? A Jenny falou que tá até com preguiça de começar a olhar de tanta coisa que tem, né amiga? Uhum. Sério, eu tipo, eu venho, olha o que deu e eu penso, né? Olha aí essa montanha atrás de ti. Tu vai explorar? Ó, ó, ó. Nem deu certo. Tu põe um efeito de dedo estralando, tá bom? Bem egocêntricadinho. Você tem rinite, como eu, brechó. É, muito para a garrafa. É, eu levo lencinho. Eu não conheço nada. Tô bem motocicleto, né? E aí, como é que foi o brechó da Gabi? Com a dona Luz. Muito querida. Muito querida. O que que tu achaste, Bru? Cara, achei ela bem metida, né? É meio que eu tinha uma ideia, meio... Tá, não sei o que a gente... Tá, o que que vocês são? Onde que vocês moram? O que que... Mas o que que tu tá se fotografando? Não é, não é. É, é meio bagunçado. E não sei se eu voltaria. Vamos pro próximo. Esse é o Mundo Barte, é o terceiro brechá que a gente tá visitando hoje, que tá aberto. Porque tem vários papos fechados. E ele fica... Qual é o nome da rua? Não, o Miro é Tivarroso, mas eu vou deixar o endereço aqui na tela pra vocês. Também os links estão na descrição. É muito legal porque eles reúnem peças novas, semi-novas, e você pode vir e trazer as suas peças, tipo, ah, que você não quer doar, que são peças ainda que você acha que tá em bom estado, pra cá. E aí fica sobre consignação, e aí eles colocam aqui o valor e tal, e podem vender por você, o que às vezes ajuda a essa reciclagem, né, essa moda mais consciente, eu acho muito legal. As peças são mais atuais, e o espaço é bem amplo, bem limpo, e esse aqui dá pra ver as coisas com calma. Sim, é o primeiro lugar cheiroso e fofinho que a gente põe. É, sério, sim, né? Né? Uh, que fofa! Gostei da golinha dela, né? Eu adoro essas golinhas, sim. Padre? É, daí ela tem isso aqui, ó, que dá pra dobrar. Ah, e daí prender, né? É, prender, ó. Legal. Aí fica bonitinho, e ela, assim, soltinha. É, a Bru gosta das blusinhas, assim. Fica muito legal. E ela vê a frisquinha. Show! Próximo brechó. Preparadas? Muito. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri que é muito Britney Spears, anos 2000. Que linda! Eu queria que eu encontrei essa blusa de lã, que eu gosto de usar na bola alta, e ela é bem diferentinha. Eu tenho uma dessa, só que ela é toda vermelha. Eu gostei dessa porque ela é listrada de um jeito diferente. E por que eu usaria essa blusa? Com uma taça cintura alta, e um tênis, ou... um tênis, né? Ou um do Dr. Martin, ou uma bota, um sapatinho preto. Bem versátil. E o último brechó do dia que a gente vai visitar hoje, é o Babilônia Brechó, só que ele também participa, tá sempre nas feirinhas do Servidão que tem aqui na cidade, que acontece uma vez por mês, se eu não me engano. Mas também tem um espaço físico que eu acho que se você marca... Se marcar, pode vir? Pois é. Essa é a dona! Foi! Então, o espaço físico, por enquanto ele tá fechado. Tá. Porque a gente tá fazendo algumas mudanças, mas a partir de fevereiro a gente vai ter um espacinho lá perto do Giasse. Legal! Então... Dá a localização mais fácil pra galera que estuda na furba... Sim, aí tem as peças que estão no site e vão estar lá no espacinho, né? E essas peças que a galera vê aqui agora no vlog, provavelmente tu vai levar pra lá também, né? Mas é sempre muda! Na Feirinha da Servidão, eu levo tudo que eu tenho aqui, tá na Feirinha da Servidão. Legal! Então é mais garantido quem quer ver mais variedade, e ir na Feirinha da Servidão. Show! Agora vamos dar uma garipada, hein? Tô desapaixonada, Mi? Sim, olha só que legal, ela pega jeans antigo e cria essas bolsas. Daí tem essa aqui, tem essa em formato saco. Adorei essa! E já tem um bolsinho na frente, ó. Cara, muito legal! Muito lindas! Muito lindas! E aí tem várias mom jeans, ó, vocês que curtem mom jeans, sempre aqui na Babilônia tem uma opção ou outra, umas opções bem legais e um preço bem bacana. Adoro! E aí Vem uh Ed Música Já chegamos em casa e a gente fez algumas compras. A Jenny fez somente uma, que foi aquele vestido de senhora que a gente falou pra ela levar porque era muito bonito, né amiga? A Bru comprou agora no Babilônia, esse último brechó que a gente visitou, ela comprou um pretinho básico, assim ó, 30 reais, maravilhoso. Ele ficou bem colado no corpo, eu acho que dá pra nós duas usar, não sei, não provei, mas no corpo dela ficou bem bonito. No Paradise Brechó eu mostrei pra vocês eu provando essa blusinha listrada de gola alta, que eu adoro. E ela é boa pra, tipo, usar em dias muito frios, em viagens principalmente, porque dá pra botar várias embaixo, tipo uma térmica ela e já fica muito fofo. Lá no Paradise também a gente comprou, ah, essa aqui foi 30 também e essa aqui também foi 30, é uma jaqueta. Nesse tecido, que se por favor alguém souber me dizer o que que é, eu acho esse tecido muito, muito fofo, tem calça disso também. E ela é, tipo, meio creme, assim, meio nude, muito bonitinha. E as duas últimas peças, olha, a gente fez boas compras, foi esse vestido, assim, meio camisão, que eu comprei naquele primeiro brechó que a gente visitou. Que daí ele tinha um cintinho aqui, ó, mas eu vou usar solto. E a Bru comprou no Mundo Bart, essa camisa social, assim, bem bonita, com uma gola padre, bem fofa. E essa daqui foi 30, ó, essa aqui era uma peça nova até, tem etiqueta. Ninguém nunca usou, vendeu pra eles, pro Mundo Bart, e aí a Bru comprou por 30 Temers, ou melhor. Ai, agora não vai mais Temers. Agora, olha, como é que é o nome do outro? Ah, o que é isso? É. E vem cá, amiga, vamos desfilar, vamos, não, vocês têm que ver isso. Será que tá 40 graus? Ai, ficou muito legal, amiga. Assim, sabe? Tu parece muito rica. Não, mas tá ótimo, nossa, ficou muito legal, olha só, tem uns detalhes de flor. Uns botão. Uns botão, e fica show com essas tua tatu. Tu lembra quanto que tu pagou? Era 35, né? Era 35, né, a mulher que falou que me vendia por 30, porque eu recomei o preço, aí eu falei que 25 eu levo, né? Então, fechou. É, isso que é o bom do brechó também, dá pra ficar pechinchando. É. Amei. Fizemos boas compras, né, amiga? Sim. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, de acompanhar. Todos os endereços de brechó estão aqui na descrição. Se eu souber de mais algum que, tipo, a gente tentou ir hoje, mas tava fechado, eu vou deixar na descrição também. E se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, visitando outros brechós, de repente, em outra cidade, comenta aqui embaixo, também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito, é rapidinho. E de me acompanhar nas redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau.